Davi queria beber água da cisterna de Belém, mas Belém estava dominada pelos filisteus. Então três valentes romperam pelo arraial, chegaram lá na cisterna, romperam pelo arraial lá dos filisteus, chegaram lá na cisterna, pegaram a água e trouxeram para Davi. Falou, se o homem quer água, vamos trazer água para o homem, o homem vai beber água. Resumo da ópera. Tenha do seu lado pessoas que acreditam em você, que acreditam no seu sonho, que batalham pelo seu sonho, que chutam para o mesmo gol que você. Você tem que ter do seu lado pessoas que acreditam em você, que numa sala de oportunidades a pessoa vai e vai falar teu nome. Valentes que lutam por você. Tenha do seu lado, até me arrepia, tenha do seu lado pessoas valentes que vão lutar por você, que vão batalhar por você, que vão entregar tudo por você. Não pessoas que não torcem por você, que até torcem, né? Tipo, vamos supor, eu falo, ah, eu ganhei um apartamento na beira da praia. Aí a pessoa, ah, que legal, legal que ela ganhou um apartamento na beira da praia. Eu também queria ganhar. Sabe por quê? Porque a gente, é muito mais fácil a gente torcer por uma pessoa que a gente não conhece. Tipo assim, se o Neymar ganha um apartamento na beira da praia, eu vou achar legal, eu vou torcer, eu vou ficar feliz. Do que eu ficar feliz por um irmão meu, por um parente meu, por um amigo meu, que ganhou um apartamento na beira da praia. Porque a gente costuma torcer para as pessoas que estão longe da gente, não as pessoas que estão perto. Então tenha do teu lado valentes, pessoas que torcem por você. Pessoas que numa sala de oportunidades vão gritar o teu nome. Vão falar assim, ó, sabe a Lelê? Ó, a Lelê grava uns vídeos legais, sabe? Sabe fulano? Fulano faz umas coisas legais, faz uns bolos de potes maravilhosos. Sabe ciclano? Ciclano faz uma unha, ó, de arrebentar. Sabe? Vai falar numa sala de oportunidades, a pessoa vai gritar o teu nome. Vai falar o teu nome. Então, esteja do lado de pessoas que são valentes e que torcem por você. Acreditam em você. Vão batalhar por você e ficar muito feliz com as suas conquistas. É esse tipo de pessoa que você tem que ter do teu lado. E aqui não tem conversa fiada. Aqui tem mensagem do universo pra você respondendo as suas orações. E essa é uma boa mensagem do universo, né, gente? Pra você viver o extraordinário, você tem que estar ao lado de pessoas que torcem por você. Beijo, beijo, tchau, tchau. Namaste, shalom. Me sigam lá na rede vizinha. Eu estou lá como arroba lelê cocriando o universo. Em todas as plataformas eu estou como arroba lelê cocriando o universo. Beijo, beijo, tchau, tchau. Namaste, shalom. Eu torço por você. E até o próximo vídeo. Se cuidem. Tchau, tchau.